Ausência Ausência Viajar sem medo Minha liberdade inteira E som não é som Não é som Não é som e me é forte Não tem boa proteção Não tem só bom carinho E bom sorriso Ai, solidão Tem-se, mas sou sozinha Seu, solta, brilha Mata-se, gana-se, clarão Sem saber pra onde Lume a pra onde vai Ai, solidão É um sinal Ai, solidão Tem-se, mas sou sozinha Seu, solta, brilha Mata-se, gana-se, clarão Sem saber pra onde Lume a pra onde vai Ai, solidão É um sinal Mas, só na pensamento Não tá viajar sem medo Minha liberdade inteira E som não é som Não é som Não é som Não é som Não tem boa proteção Não tem só bom carinho E bom sorriso E bom sorriso Ai, solidão Tem-se, mas sou sozinha Seu, solta, brilha Mata-se, gana-se, clarão Sem saber pra onde Lume a pra onde vai Ai, solidão É um sinal Ai, solidão Tem-se, mas sou sozinha Seu, solta, brilha Mata-se, gana-se, clarão Sem saber pra onde Lume a pra onde vai Ai, solidão É um sinal Ásia 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 Amém.